o pessoal acha que possa lavar a todos vocês bom dia a todos simpatia tá simpatia poderosíssima para afastar ataques epilético bronquite tá não tem aquela aquela enfermidade que acompanha a outra pessoa vamos dizer quase toda a vida né que a bronquite que a o asma né é esse essa simpatia que eu vou ensinar a todos vocês estão vendo esse vídeo né é uma simpatia que é passada de muito é dos antigos né e assim vai se passando para frente e eu vou passar para todos aí meio eu sei que há muitos pais preocupados com filhos né há muitos tios há muitos pessoas nem preocupado com as outras que têm a mente muitos ataques e eu tenho relatos de pessoas que realmente fizeram tá é essa simpatia e conseguiram tá é aquela enfermidade sumir compartilha ser seguidor tá e o forte ser a gravar todos vocês vamos lá é pessoal é quando a pessoa dá aquele ataque epilético né ataque descontrolado muitas vezes se contorce né que aquela seiva né que lá a saliva a saliva cai na roupa né a pessoa enrola a língua então aquela saliva que saiu na roupa aquele suor ali a pessoa se batendo se que ficou presa naquela roupa tá vocês vão pegar aquela roupa a saliva com suor daquela pessoa e vão sem a pessoa perceber tá uma cachoeira e vão falar a seguinte palavra aqui entrego toda a enfermidade de fulano ciclano bertano e que essa enfermidade nunca mais retorne a ele assim como essas ondas se vão essa enfermidade se vai para vocês vão jogar no meio do rio né e o rio vai levando toda aquela enfermidade né você pode fazer isso é uma coisa da bonquete né o asma pode ser feito isso também né pode ser feito é a segunda forma que mais antigo também ensina muito aí você pegar roupa ou qualquer material que for cuspido ou jogado para fora igual asma que faz a pessoa cuspir para fora e perder a respiração ela respirando no pano ou respirando na camisa mesmo você pode pegar aquilo né perto uma cachoeira ou perto de uma mata você vai ver é aquela casa de formigas não tentar aquela casa está aqui buraco buraco bem grande assim de formigueiro vocês vão jogar a camisa com a pessoa dentro desse formigueiro e vão pedir para terra consumir toda a enfermidade né que essa pessoa tem assim ela onilé a terra que um a um dia de consumir todos nós é da terra o vinho e da terra eu vou retornar peço que rele que leve toda essa enfermidade de fulano bertano e que e que nunca mais retorne a essa pessoa é você vai jogar dentro do formigueiro e vai deixar tá lembrando que a pessoa que for feito esse procedimento tá vocês não vão poder deixar essa pessoa saber com o que você fez ou como você fez a esse que é um dos segredos da simpatia também nunca é revelado o que é feito o forte gravar espero que ajudem todos vocês tá compartilha ser seguidor achei a todos vocês aí